Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da decisão do ministro Dias Toffoli que anulou as provas da Odebrecht contra o Lula. Mas foi além disso, ele repetiu no voto dele toda a propaganda do PT sobre as decisões terem sido políticas, sobre o Sérgio Moro ser um criminoso que estava querendo botar o Lula na cadeia de propósito, sobre haver uma organização criminosa no Ministério Público Federal com o Deltan Dallagnol. É impressionante isso daqui. Enfim, a decisão em si dele não fez nenhuma diferença. Porque lembra, o Lula já está solto. O STF já havia acabado com todo o processo contra o Lula. Então essa anulação das provas em si não fez absolutamente nenhuma diferença em nada. O único ponto que chama a atenção aqui é justamente como o Dias Toffoli repete toda a narrativa do Lula sobre essa questão da Lava Jato. Chama a prisão do Lula de um erro histórico. Detalhe, a prisão que ele votou a favor... Vocês lembram do STF, do habeas corpus do STF, que ele foi um dos que votou contra e abriu o caminho para a prisão do Lula? Pois é, ele está chamando de um erro histórico, um erro que, então, ele próprio cometeu, né? Mas vamos entender por que isso daqui é importante. Isso aqui é uma jogada muito mais política do que jurídica. Como eu falei, do ponto de vista jurídico, isso tudo já era. O Lula já está livre, já acabaram com todo o processo dele. Que diferença faz se a prova existe ou não existe, se a prova é válida ou não é válida? O importante desse voto é justamente o conteúdo altamente político dele e a pergunta que eu vou fazer para vocês. O que o Lula e o PT têm que eles conseguiram mudar de tal forma o voto do STF, a posição dos ministros do STF? Foi depois da Vaza Jato, já falei para vocês, nada me tira da cabeça, eu não tenho nenhuma evidência disso, não posso acusar ninguém porque eu não tenho nenhuma evidência, mas nada me tira da cabeça que alguma coisa vazou ali que foi muito maior do que a gente sabe dessa história toda. Vamos entender esse voto dele aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo ainda acreditar quem sugeriu o quê, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia está em todos os principais jornais aqui do Brasil e com muita ênfase nos erros judiciários da história. Olha só, era uma decisão do Toffoli que na verdade não pôde absolutamente nada. O que aconteceu? O que foi a história? Vocês lembram que no curso da investigação da propina da Odebrecht, em determinado momento, os investigadores descobriram dois sistemas que a Odebrecht usava para pagar propina para o PT. Então tem todo lá, é aquele sistema que tinha os apelidos engraçadinhos e coisa e tal, cada político recebia um apelido e coisa e tal, e aí eles tinham um sistema lá para pagamento das propinas e coisa e tal. E o sistema existiu e coisa e tal, e aí a Odebrecht acabou fazendo um acordo de leniência. Ou seja, ela reconheceu que errou, apontou um monte, culpou um monte de gente, inclusive o próprio Lula, e em troca disso ela recebeu o direito de continuar existindo. A empresa seria designada como não digna de prestar contrato com o governo e acabaria falindo se fosse o caso. Mas esse acordo, ela pelo menos continuou existindo. Então essa é a história. Lá atrás foi feito esse acordo de leniência com a Odebrecht e nesse acordo de leniência tem muitas provas contra o Lula, particularmente de corrupção direta. Provas que são lítidas, estão claras ali. Tem ali a planilha da Odebrecht, tem os sistemas que eram feitos para pagar propina, esse troço todo. Pois bem, o Lula na época entrou com uma ação exigindo a declaração da nulidade dessa delação por vários motivos. Na época isso tinha uma importância maior porque o processo ainda estava correndo, ele ainda era acusado dessas corrupções todas. Hoje em dia não tem mais importância nenhuma. Isso que eu acho que é tão impressionante nessa história. Como que está tendo essa divulgação toda da mídia tradicional justamente para tentar dizer que não, está vendo? O Lula não fez nada, o Lula foi vítima de um erro. Vocês vão ver, eu vou ler uma parte da decisão aqui do Toffoli, que realmente é impressionante essa decisão do ponto de vista do que ela diz politicamente. Juridicamente não tem fundamento nenhum, mas politicamente é impressionante. Enfim, naquela época o Lula entrou com uma ação dizendo que não teve acesso à defesa, ou seja, mais uma vez, ele buscava a anulação da delação premiada com base em artifícios jurídicos, em dizer que não teve acesso à defesa, não teve acesso a todos os documentos que a Polícia Federal fez a ligação ali. E aí o que aconteceu? Teve a Vasa Jato, teve a Operação Spoofing lá em 2019, que a Polícia Federal conseguiu os diálogos lá através do hacker e coisa e tal. E aí o que aconteceu nessa história? Já tinha uma decisão do Lewandowski concedendo uma liminar favorável ao Lula nessa questão. Só que agora o Toffoli colocou nessa decisão dele vários trechos das conversas do Ministério Público e coisa e tal que foram obtidos com a Vasa Jato. E no final ele conclui que realmente o Deltan Dallagnol e o Moro fizeram uma organização criminosa contra o Lula e não sei o que lá e que ficou claro esse tipo de coisa e que foi um erro o Lula ter sido preso, não sei o que lá, ter sido acusado. Detalhe, ele apoia tudo isso em anulação das provas. Ou seja, ele está dizendo aqui que o sistema de propinas do Odebrecht, por exemplo, em determinado momento foi transportado com uma sacola de supermercado e isso invalidaria toda a informação que tem no sistema do Odebrecht. E o negócio, assim, é muito frágil esse tipo de coisa que ele está falando aqui, né? Mas ele trata como se fosse um grande escândalo, exatamente como o PT trata a coisa, né? Ou seja, o que ele está descrevendo na decisão dele aqui é a história do PT, do que o PT quer que seja reconhecida a Lava Jato no futuro. É essa decisão. Eles estão dando tanta importância para essa decisão que na verdade não tem importância nenhuma porque já está tudo dando ao lado mesmo. Estão dando importância por quê? Porque essa decisão aqui corrobora o que o PT diz sobre a Lava Jato, que foi um esquema, que foi o Moro junto com o Dallagnol, que macumunaram para fazer, para condenar o Lula e coisa e tal. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é a essa mudança quase de 180 graus da posição do STF com relação à prisão do Lula que aconteceu depois da Vaza Jato. Tem os diálogos lá, realmente um monte de coisa vazada, mas não tem nada ali que realmente invalide as provas contra o Lula. Não tem nada. Ah, teve coluio do Ministério Público com o juiz. Não, não tem. O que você vê ali é conversa normal entre o juiz e o Ministério Público. Tem aqui, o antagonista trouxe o voto integral aqui. E basicamente, como eu falei, com o voto, é muito longo, não dá para ler tudo aqui. Mas basicamente o que ele fala aqui, ele conta essa história que teve o acordo de leniência assinado pela Odebrecht e que em determinado momento o Lula pediu para anular essa coisa com base que ele não tinha acesso a todos os documentos e coisa e tal e que teria sido, portanto, prova indevida. E com isso o Lewandowski já tinha dado uma liminar dizendo que essas provas não poderiam ser usadas até o julgamento do mérito. O julgamento do mérito é agora o que o Toffoli fala. Então ele dá aqui a decisão do Lewandowski anterior, que já tinha dado uma medida cautelar, já tinha dado uma liminar para impedir o uso dessa delação. Só que aí depois ele continua aqui explicando e falando justamente sobre a situação, sobre as provas que tem e coisa e tal. E qual que é a reclamação? Como eu disse, a reclamação é que a defesa não tinha recebido todas as informações que a polícia tinha levantado nesse acordo de delação premiada. A defesa dizia, por exemplo, que a polícia tinha feito acordo com os Estados Unidos, com a Suíça, e ela não recebeu essa informação. A polícia dizia que não tinha essa informação porque não tinha um documento sobre isso. Enfim, um monte de coisas ali. Esse era o nível de reclamação aqui. E aí, em determinado momento aqui, o Toffoli passa a tratar do que ele chama aqui do caso do Walter Delgatti Neto, do hacker lá e coisa e tal. E a operação Spoofing, e daí tem as conversas todas aqui. E daí eles trazem uma série de diálogos dessa conversa da Vaza Jato, que implicam exatamente naquilo que o Lula quer que as pessoas acreditem. Então, por exemplo, fala aqui sobre uma reunião do pessoal da Lava Jato com o FBI. Porque o FBI fez um acordo de intermediação. Ele pediu para a gente fornecer alguma coisa sobre um cara que é procurado na República Dominicana. Em troca, eles providenciariam um criptoanalista para tentar quebrar uma criptografia de um sistema e não sei o que lá. O que isso tem a ver com o caso aqui? Não tem nada a ver. O ponto aqui que eles estão levantando é a narrativa do PT. Ah, não, porque o Sérgio Moro estava a serviço do FBI, da polícia americana e não sei o que lá e coisa e tal. Não, não estava. Isso é um acordo que a Polícia Federal Brasileira tem com o FBI e eles fazem essa troca de informação sempre. Não tem esse negócio, não tem acordo secreto, não tem nada. É tudo aberto isso. As polícias no mundo todo se unem nisso daí. Em determinado momento, eles falam aqui sobre os CDs que tinham o sistema da Odebrecht de pagamento de propina. Era o sistema Way, Way alguma coisa e não sei mais o que. E aí, enfim, ele fala aqui que a pesquisa era feita no computador, nos arquivos originais, que não havia espelhamento para fazer a pesquisa, que era feito direto no arquivo original, que quando os peritos chegaram para ver os arquivos, ninguém sabia onde estavam e ficaram ligando uns para os outros até que veio alguém com sacolas, com um arquivo que era onde tinha tirado isso daí. E ele está falando isso aqui em uma espécie de crítico, mas é uma conversa interna. É o pessoal internamente na polícia comentando esse tipo de coisa. E no final, o pessoal falando aqui, até brincando ainda. Espero que tenha sido do Bourbon e não do Carrefour. Bourbon é um supermercado mais chique em comparação ao Carrefour lá em São Paulo. É mais chique? Eu não sei. Eu não conheço. Eu sei que são supermercados diferentes em São Paulo. Enfim, não sei se era do Bourbon, eu acho que era de uma outra sacola retornável. Não, era sacola retornável, pois somos ecológicos. Dá para ver que é uma brincadeira. O pessoal falando de trazer o CD na sacola é brincadeira. O que eles estavam criticando aqui é que todo o sistema de controle lá dentro da polícia estava registrando isso aqui, mas o pessoal disse como se não tivesse. E aí estão pegando esse papo aqui de que perderam a cadeia de custódia e coisa e tal e dessa forma os CDs não podem ser usados como prova. Ou seja, repara o que eles estão dizendo aqui. Isso quer dizer que o Lula não é corrupto? Que não havia o sistema de propina do Debrecht? Não. É lógico que existia. Estava tudo ali. Ah, não, mas o controle não sei o que é lá. Em determinado momento, na pressa, o pessoal estava fazendo pesquisa direto no CD e não fez o controle correto de evidência. Então, pronto, joga fora essa evidência. Não pode usar a prova. Então, repara o ponto que eles estão fazendo aqui. Eles estão seguindo direitinho a narrativa do Lula de conluio do Sérgio Moro com os Estados Unidos e não sei o que é lá e agora que não tem prova nenhuma contra o Lula. Mas, peraí, não, o CD estava lá. Eles estão dizendo que não teve prova, anulando a prova numa tecnicidade. Vocês sabem, eu sou garantista. Eu acho que é isso mesmo. Se a polícia não fez o controle de cadeia de evidência adequado, não pode condenar mesmo. Tem que ser anulada mesmo a prova nesse caso. Mas é uma tecnicidade. No final das contas, que havia prova de que o Lula era corrupto? Certamente havia. Mais adiante, ele cita aqui decisões que foram tomadas no STF, que obrigava a 13ª Vara de Curitiba de dar todas as informações para o Lula, para a defesa do Lula. E, segundo ele diz, depois ficou sabendo pelas conversas que alguns documentos tinham que ter ido e não foram e não sei o que é lá. De novo, uma tecnicidade. Isso quer dizer que o Lula é inocente? Não, não quer dizer que o Lula é inocente. As provas estavam todas lá. Estão puxando um fiozinho da tecnicidade. De novo, a mesma coisa que usaram para anular toda a condenação do Lula, estou usando agora para dizer que esse acordo do Odebrecht foi imprestável. Não pode ser usado à prova. Enfim, aí no final, depois de muita coisa aqui, de vários diálogos da Vaza Jato, um monte de diálogo da Vaza Jato, que, de novo, eu dei uma lida por alto, não li todos os diálogos aqui, porque isso aqui é muita coisa mesmo, são várias páginas disso daqui. Mas, no final das contas, o que você chega à conclusão disso daqui? Não tem nenhuma ideia de conluio, nenhuma organização criminosa do Moro com o Dallagnol, nada disso. O que teve foi conversa de procurador e juiz de qualquer forma. O ponto que ele coloca aqui é justamente que, não, pelo contrário, esse tipo de coisa ficou claro que tinha uma organização por trás. É uma mudança tão importante, tão crucial, no final das contas, da posição do STF e do próprio Toffoli, que, como eu disse, ele estava nesse julgamento aqui que negou o habeas corpus para o Lula e, portanto, permitiu a prisão do Lula e, de repente, ele mudou completamente isso daqui sem que nada do que ele mostra aqui fosse realmente referente a alguma coisa escandalosa do Moro com o Dallagnol. É aí que eu fico perguntando, né? De onde é que saiu essa mudança de comportamento desse pessoal, essa mudança de ideias? Bom, no final ele conclui aqui, vamos para o final de uma vez? Ele conclui aqui que, olha só, pela gravidade das situações estarrecedoras postas nesses autos, estarrecedoras na visão dele. Eu não vi nada de estarrecedor aqui. Ou seja, o que ele está colocando aqui, ele montou a narrativa do PT certinho na decisão e agora está dizendo que está estarrecedor e coisa e tal. A prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder se ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Olha só, repara, ele está fazendo um voto num acordo de leniência, na anulação de prova de acordo de leniência. Ele não precisava falar de prisão do Lula. Gornar essas provas inúteis não significa nada mais. O Lula já foi liberado, já acabou o processo contra ele, já anularam todo o processo desde o início. Então, por que ele está fazendo isso aqui? Ou seja, ele está anulando as provas e ainda está dando esse discurso aqui, olha só. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos, em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a legem. Ou seja, digo, sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra instituições e ao próprio STF. Olha a ligação que o cara está fazendo aqui. Ele está fazendo o discurso do PT de que houve um golpe, um grande golpe contra o Lula e o Bolsonaro faz parte desse golpe e os ataques às organizações e instituições fazem parte desse golpe e agora qualquer um que for para a rua pedir impeachment do Lula, reclamar de corrupção do Lula, está fazendo parte do golpe. Olha só o que o cara está escrevendo aqui. Ele não precisava escrever nada disso. Ele não precisava fazer nada disso. E detalhe, ele está dizendo aqui pelas provas, pela situação estarrecedora. Não tem nada estarrecedor ali. Você pode até argumentar, como eu falei para vocês. Eu sou um garantista. Eu acho mesmo que se a prova perdeu a linha de custódia dela, se tem evidência disso, tem que ser descartada mesmo a prova. Não pode ser aproveitada nesse caso. Mas isso não é uma situação estarrecedora, uma coisa absurda. Não tem nenhuma evidência de um coluio como ele faz crer aqui. E pior, fazer essa ligação aqui de dizer que é um dos maiores... Que história é essa? Dizer que é um erro histórico no país? Mas que decisão técnica é essa? Isso não é uma decisão técnica. Isso é uma decisão política. Ele claramente está escrevendo aqui a narrativa do PT. Que teve um golpe, que botaram o Lula na cadeia e que essa turma toda que ele está envolvendo, o Sérgio Moro, o Dallagnol e o Bolsonaro, essa turma toda que estava conspirando contra a democracia, conspirando contra as instituições no Brasil. Olha só como é que é a narrativa do PT aqui. Não apenas atingiram pessoas naturais e jurídicas e pior, destruíram tecnologias nacionais, empresas, empregos e patrimônios públicos e privados. O Lula sempre falava isso. Não porque a Lava Jato está acabando com as empresas no Brasil. Não, está acabando com corruptos no Brasil. Se a empresa é corrupta, ela tem que se ferrar mesmo. Enfim, usou-se um cover-up de combate à corrupção com o intuito de levar um líder político às grades. Foi um golpe. Foi tudo um golpe. Está vendo? Aqui. Esse vasto apanhado indica que a parcialidade do juízo da 13ª vara extrapolou todos os limites. E, no final das contas, ele vai pedir aqui, no final ele vai pedir aqui, intima-se a AGU para que proceda a apuração para fins de responsabilização dos danos causados pela União dos seus agentes. Ou seja, ele está querendo que investiguem o Sérgio Moro. Em última análise, é isso que ele vai fazer aqui. Aí ele diz aqui que é para acabar com todas as provas, tudo é imprestável, dos sistemas DROYSIS e MyWebDiB, que são sistemas de propina do Odebrecht, coisa e tal. E, de novo, se teve realmente quebra de custódia, eu não vi quebra de custódia indicada, eu vi a brincadeira do pessoal com sacola de supermercado. Isso quer dizer quebra de custódia? Não sei. Para mim, tinha que ter mais evidência nisso daí. Mas, de qualquer forma, o que ele está dizendo aqui é que anula essas provas e mais do que isso, que tem que dar todas as mensagens apreendidas na operação Spoofing para o Lula e para a defesa, no caso aqui, para o Lula e outras informações aqui no prazo de 10 dias e coisa e tal. Em algum lugar aqui, ele fala que é para fornecer todas as conversas da operação Spoofing com a devida preservação de conteúdos e documentos de caráter sigiloso, ou seja, entregar todas as mensagens para o Lula, menos as que forem sigilosas, que envolvam outras pessoas. Anulação do negócio do Odebrecht, coisa e tal. Enfim, esse é o conteúdo. Repara como é que esse voto do Toffoli é um voto político, não é um voto técnico. O voto técnico, ele poderia ter feito e coisa e tal, mas esse negócio, ele dizia no final, fazer a ligação de Sérgio Moro com o FBI sem embasamento nenhum, com base em conversas dentro de acordo de cooperação. Fazer esse negócio de colocar que foi um golpe que aconteceu, um golpe anti-legem que aconteceu, também não faz sentido nenhum nessa decisão aqui. Então, o que parece pra mim nesse caso aqui é que é um negócio, é feito sob medida pra justificar a narrativa do Lula e eles vão usar isso com outras coisas, eles vão usar isso pra perseguir qualquer pessoa que seja contra o Lula agora. Ah, você pediu o impeachment do Lula? Olha, você tá nessa conspiração aqui anti-instituições e coisa e tal, esse é o objetivo deles. Outra coisa que eu acho muito curioso, tá aqui, por determinação do Toffoli, a AGU vai abrir processos contra Moro e procuradores da Lava Jato. Eu falei, eu cantei essa pedra, eu falei, olha só. No momento que o Moro traiu o Bolsonaro, acabou, ele ia ser perseguido até o final, é preciso reconhecer que ele, pelo menos na eleição, ele adotou a postura correta, mas ali já foi tarde demais, ele já tinha dado espaço pro pessoal atacar Bolsonaro, atacar ele próprio e, enfim, infelizmente, eu não tenho dúvida nenhuma, dada essa decisão do Toffoli, que não tem nenhum elemento pra chegar nas conclusões que ele chegou aqui no final, ele bota as conversas da Lava Jato e conclui com a narrativa do Lula inteirinha e, no final das contas, é isso daí. Eles vão usar isso daí pra perseguir todo mundo, pra segurar o Lula no poder. Infelizmente, essa é a verdade que eles vão tentar fazer. Essa decisão aqui é sob medida pra isso, parece muito clara pra isso. E não custa lembrar que o Toffoli tinha um apelido na planilha do Odebrecht, amigo do amigo do meu pai. Pois é. Vocês sabem, o pai do Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, era amigo do Lula, então o Lula era o amigo do pai, era o amigo do amigo do meu pai. Se chegou a ter alguma propina pra ele ou não no Odebrecht, a gente nunca vai ficar sabendo. Foi tudo anulado agora de forma bastante conveniente. Mas essa é a situação. O que fez esse pessoal mudar de ideia? Por que o STF concordou que haviam provas contra Lula e, de repente, mudou completamente de ideia na questão da Vaza Jato? Vocês sabem a minha opinião sobre isso. De novo, eu não tenho prova, não tenho evidência, não tenho como acusar ninguém. Mas o que me parece que aconteceu é que descobriram alguma coisa contra os próprios ministros. Talvez descobriu-se que, por exemplo, o Toffoli tinha muito mais evidência de propina contra o Toffoli do que o que ficou transparecido nesse negócio. É uma hipótese, não sei se foi. E isso está sendo usado agora, foi usado em 2020 para inocentar o Lula, para tornar o Lula elegível novamente e agora está sendo usado para construir toda essa narrativa do PT em cima de golpe, nesse caso da Lava Jato. Isso é muito preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Agradecimentos 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 Agradecimentos